Ao Seu de Matos Show Uou! Nós estamos chegando com mais um programa Ao Seu, ao meu, ao nosso Ao Seu de Matos Show Primeiramente, eu quero desejar a todos um feliz ano novo É o primeiro programa do ano Muito bom, muito legal aqui pela TV Metropolitana Rio de Janeiro Todo Rio de Janeiro, em toda parte do mundo São em 196 países também, pela Smart Enfim, são os nossos parceiros mundo afora aí E mais ainda, estamos começando muito bem Olha que maravilha, olha que bênção Olha que gratidão ao universo Olha só, olha só como nós estamos A água está aqui como sempre Nossa querida água Fontana de Treve Muito bom! O nosso querido amigo que bombou de audiência conosco aqui O Francisco de Assis Marques Que escreveu essa obra-prima A Bíblia do Varejo Iguanas do Varejo E agora chegou também conosco A PepsiCo PepsiCo lá de Etú Que fabrica esses maravilhosos salgados aqui Torcida Eu como Tem um desse aqui, apimentado Já comeu espanhol? O apimentado é muito bom, viu? Salgadinho de primeira Tem várias aqui, olha Esse aqui, por exemplo É pastel com queijo Esse aqui, por exemplo É churrasco Aí tem camarão Aí tem Tem de tudo O que eu mais gosto é aquela pimenta mexicana, né? Já está conosco nesse ano aí Que bom! Muito obrigado! Sou grato! Mas Nós tivemos Antes de terminar o ano de 2021 Nós fizemos uma matéria muito grande Muito bacana Quero dar os parabéns Para todo o pessoal Que nos recebeu tão bem Recepcionou tão bem Lá em Itaiaém Aqui é uma cidade litoral paulista Vamos fazer uma bela de uma matéria Com o Bernardo Vilares lá Que é muito bacana Muito legal E vocês vão acompanhar no programa Ou seja Nós estamos no ar Vamos aí pro litoral? Vamos lá! Você pode ter qualquer fome iFood resolve Para qualquer fome Peça seu delivery no iFood Olá amigos! Como você vê Nós estamos em casa de maestro Em casa de artista Às seis da manhã Pegamos o carro em São Paulo Rumamos ao litoral E cá estamos Na cidade de Itaiaém É claro Para conversar com aquele amigo nosso Que você acompanhou no programa O melhor seria o macho show O Bernardo Vilares E hoje nós temos Um bate-bola muito legal Aqui no litoral com ele E vamos começar aqui Pelo estudo dele Chega no estudo aqui O adagio 555 Aqui na cidade De Itaiaém E pelo som que nós estamos ouvindo Ele já está no piano É som de piano A gente vai trocar uma ideia com ele Deixa eu bater aqui Tudo bem? Beleza! Está do joia! Você sabe que eu falei que você Está gelado, hein? Está gelado, né? Está bom aqui, né? Litoral tem que... Você sabe que você teve no programa E abrilhantou o programa nosso Então beleza! Seja bem-vindo! Vamos comer umas canadinhas de frango Mais tarde, né? Mas nós vamos Trocar uma ideia Que esse rapaz aqui Que esse rapaz 2022 Que é o próximo ano aqui Que está chegando novinho Vocês vão ouvir falar muito Desse rapaz aqui, viu? Se tudo bem Se Deus quiser Tudo joia! Viu? Seja bem-vindo! Vamos nessa! Bora! Vamos lá! Vamos aí! Conhecer o adagio 555 555! Eita, nóis! Aqui é o home studio Cheio de equipamentos Meu amigo! Aqui é onde aconteceu O primeiro álbum O Milagre da Terra Foi gravado aqui, irmão? Foi gravado aqui Todos esses equipamentos Mesa de som, bateria As percussões, o berrante Muito bacana! Tem tudo aí! Tem de tudo aqui, ó! Tem até isso aqui Isso aqui é o que deu? Uma zamponha! É, né? É! Peguei dos índios aqui De Itaími, de Pigorani Fala isso hoje Nós vamos visitar essa tribo hoje? Vamos! Com certeza! Ó! Inclusive ganhei deles também, ó! Ah! Totalmente artesanal! Viu? Bacana! E as ocarinas aqui também, ó! Muito bom! O engraçado, gente, assim, Que o Bernardo, ele é meio indião Então, todo o projeto De trabalho dele As músicas Voltar da terra Voltar da natureza E é isso que é bacana E nós vamos trocar Uns dedinhos de prós hoje? Com certeza! Então tá bom! Hora conhecer aí Minha Goma, né? Como o pessoal de São Paulo Fala Minha Goma É a casa, né? Agora, deixa eu falar O que eu preciso Nós chegamos aqui E pegamos você Tocando um piano Você que tá tocando? Isso, nós treinamos um pouquinho É! Às vezes é bom, né? Treinar um pouquinho Vamos ouvir um sozinho de piano? Vamos, vamos! Vamos, sim! Aí, você viu aí, ó Além de ele ser um belo de um cantor Compositor Escritor Ele é um belo instrumentista Agora, Bernardo Esse piano é realidade, não é? Ah, ele é de 1950 Alguma coisa, viu? Nossa, cara Ele ainda tem a assinatura aqui Do Schwarzman É, né? É E quem encontra hoje é... Né? Sim Esse piano eu ganhei Do meu amigo Mauro Ele é baterista De uma banda que eu tenho aí De outro projeto De rock Com orquestra, enfim Cara Muito amigo meu Ele deu esse piano Aí eu reformei esse piano, né? Falei, ah Não vou mandar ninguém reformar Ele era marrom Tava faltando umas partes Aí eu fui Comprando as madeiras Depois pintei de branco, né? E ele tá quase 100% agora Falta uma pequena afinada, né? Eu lembro quando você teve No programa nosso lá Você falou da sua formação erudita Uma parte de coisas Nas viagens musicals Sim, sim Isso vem lá dentro do seu pai também Isso é um grande músico também, né? Sim, sim E aqui no piano Se você pensar bem no erudito O que você gosta de sentar aqui E tocar no erudito, assim? É que o piano, né? Porque tem gente que fala Que o piano é um instrumento muito completo Porque ele tem Vamos ver Em questão de vozes Você pega as vozes graves Média e aguda E o piano ele tem tudo isso Então você consegue fazer O baixo O médio E o agudo, né? É um dos poucos instrumentos Que faz isso, né? Tem muita coisa aí, né? Por exemplo Você tem capricho italiano, né? Isso, o piano foi o primeiro instrumento Que eu estudei Isso com 5 anos de idade Então tem muita coisa Que eu já não lembro Mas seria... Isso daqui é um... Ih, eu já não lembro mais Mas chama capricho italiano É uma das músicas que eu aprendi Primeiro Garota E muitas outras, né? E aqui Aqui não só tem o piano Tem tudo Que nem o Anderson já mostrou aí Tem a bateria ali Tem a bateria da eletrônica aqui Tem uma sanfonia Estilo Jack da Toole também, né? É pequenininha Tem um carrão Tem um baixo Aqui tudo respira a música, né? Ah, é com o meu cantinho, né? Meu cantinho de inspiração, né? Tem viola Guitarra ali Guitarra estilo Kiss, né? Tem, tem muita coisa aí Tem violino ali Meu amigo Os baixos Agora o interessante desse rapaz É que as músicas dele Ele, você que faz tudo Você que, né? Você que tem alguém que te ajuda No momento não No momento você teve que fazer É você que faz tudo Interessante, hein? Um dia eu pretendo aí, né? Como que eu falo, né? Distribuir as funções Fica mais fácil, né? Mas, né? Aconteceu meio corrido Então eu peguei meus equipamentos mesmo E fui embora Claro que tem equipamentos aqui Que eu não domino tão bem, né? Que eu... Um estúdio, né? Que você pode errar bastante Hoje em dia, né? Na década de 70 eu não podia Então você acaba no estúdio Fazendo acontecer, né? Tendo um pouco de noção Ontem eu tava vendo um clipe seu Mesinha Poir, né? Ah, sim Faz um pouquinho pra nós, né? Vamos no piano Já que tô aqui, né? Eu nunca tentei ela no piano Como que ela seria? Seria isso daqui mais ou menos Mas ela no piano? Seria... Fundida de lá vai O velho poçal Vermelho carmão O rocazão É preta de flor Paz e amor A família Prozeia Assim sempre fez Em volta antiga Vezinha boa Cheia de paz Café e sabor Fechas de cabelos Paz e amor Visos Visos Lembranças Histórias As labores Os mais sólidos Pilares Que montam Pegaram a alma É minha Eu fiz Uma lembrança Que eu tinha da infância Que meu pai tinha um corcel vermelho Na época E a gente ia todo domingo Na casa da minha avó Materna aqui Na cidade de Santo André Que é onde eu nasci E a gente todo domingo Um dia desse eu estava falando com um amigo meu Eu liguei para dar um Feliz Natal para ele Lá do Pará Que gostou muito do programa que você gravou lá Que bom Divulga a gente lá É o DJ Sabino Manda um alô DJ Sabino DJ Sabino Um abraço Muito obrigado por gostar do meu programa Viu Vou dar uma olhada no seu trabalho Estou devendo olhar seu trabalho aí E aí ele falou assim Rapaz Esse dia minha mulher levantou o Sabino Mas hoje está sem dinheiro para ir buscar pão E foi uma roda um jeito Ela foi no quintal Arrancou lá a mandioca E cozinhou Fritou Ou seja Café da manhã Mandioquinha frita Meu amigo Que é macaxeira que eles falam Com café Não tem melhor Rapaz É bem chique demais Isso aí é chique Rapaz Chique demais Isso daí é de hotel Café de hotel Com certeza Agora hoje Nós estamos aqui no estúdio O Adagio 555 Que fica na casa dele Só 255 555 né É só 25 É só 55 É só 55 Ah é Eu estou falando 555 Não Sem problema Adagio 55 Do Bernardo Vilares Então é o seguinte Nós estamos na casa dele aqui em Itaiaem Que por sinal está um calor Lá fora mesmo Rapaz Aqui está bom Mas a gente vai ter que sair daqui Vai então Uma hora Então a gente vai passar o dia com ele Começamos aqui pelo estudo dele Aliás Começamos pela mesa do café Tomar um cafezinho Comer um queijinho lá Mineiro Agora a casa dele Que chegou É um espetáculo Cachorro pra todo lado Gato pra todo lado Todo mundo Os peixinhos lá Rapaz Você é um cara Você é um cara da natureza mesmo Ó planta e bicho É comigo mesmo E aí o que não falta Aqui na casa dele Tudo isso E outra O mais importante É a alegria Das filhinhas Da esposa Dele Então por aí A gente vê o que é o ser humano Por trás daquilo que ele faz Então por isso que nós estamos aqui E aqui nós vamos dar umas voltas Por aí Nós vamos visitar uma cacique Também Sim A gente vai lá conhecer a cacique lá Bernardo A música Milagre da Terra É muito boa Aliás Essa mesinha Milagre da Terra E tem outra Qual o nome? Tem é Farol Tem a Menina dos Meus Olhos O Homem de Fé Ou seja Você está Você está num caminho muito bom musical Obrigado E depois dessas pandemias todas aí A gente vai estar muito mais humanizado Eu acho que sim Tenho fé nisso Tenho fé nisso Então assim Se nós pegássemos esse clima Desse finalzinho de ano Daqui a pouco já vem a virada do ano Passou o Natal Recentemente Virada do ano está chegando agora A gente pegar esse ano todinho Que está vindo aí de 2022 E transformar-se nesse clima Desse finalzinho de ano Vai ser um ano maravilhoso Sim, com certeza Não pode desandar A gente tem que prender com a pandemia E levar o aprendizado É aquilo A gente esquece os momentos ruins É Mas leva o aprendizado É Nós não podemos fazer Dessa vida Desse mundo Uma partida de futebol Que os times ganham Comemoram lá fora A pancada geral, né? Não Então não pode Tem que ser diferente Então meu irmãozão Obrigado por receber nós Na sua casa No seu estúdio Gostei do piano aí Rapaz E aí A gente vai dar umas voltas Pela cidade aí, né? Vamos sim Vamos conhecer Itaiaém Itaiaém, né? Isso Que vem do Tupi Pedra que canta Pedra que canta Ou pedra que chora Por causa do barulho Que o mar faz Quando bate nas rochas Então batizar a cidade Com esse nome Então Nada mais perfeito Natural Do que esse clima Que nós estamos vivendo aqui É meu irmão Com certeza Vamos dar umas voltas por aí? Vamos embora Tranquilo? Vamos sim Bom gente A gente vai caminhar agora Viu? É isso aí Bom gente Muito bom Estivemos lá com o Bernardo Lá no estúdio dele O Adagio 55 E ele veio Dar uma caminhada com nós E mostrarmos Um pouquinho mais Da cidade Na qual ele mora Na qual ele vem Passa os final de ano Com a esposa Quando um está viajando Por aí E quando um está viajando Ele está por aqui Né Bernardo? Com certeza Que é o Pier de Itanhaém Gente É É um lugar muito bonito O cartão postar Muito bonito Como vocês podem ver Eu gosto muito De vir aqui Às vezes só para Para passar mesmo Refletir Ficar nos banquinhos É Quando está menos sol também Viu? Porque hoje está brabo Aí de vez em quando Você traz um violão também Né? Ah é bom É bom Violão A gente vem de bicicleta Quando o sol está mais amendo Você anda em bicicleta? Ah eu gosto Viu? Gosto Ah legal Aqui é bom de andar Aqui é tudo plano E o outro Você pega as menininhas também As garotinhas As tuas filhas Sim sim Com certeza Elas adoram aqui Interessante Aqui Itaien tem quantos mil habitantes Mais ou menos Bernardo? Em média 100 mil 100 mil É Mas por ser uma cidade grande também Então você vê que Não parece Já é uma cidade grande Embora sim É muito bonita Você vê O Espanhol fez as imagens aí Aqui Essa parte Que deve ser bem funda É funda Tem até gente que pula Lá do viaduto É doido Dá um pergulho Vamos andar um pouquinho Vamos andar um pouquinho Tá Vamos lá Vamos andar um pouquinho pra cá Então tá aí gente Gente ó Aqui nós estamos chegando no pier O barqueiro aqui Meu amigo Esse barquinho Deve ser Você já alugou um desse aqui? Ainda não viu? É Cara mas aqui É muito fundo aí amigão? Um metro Quantos metros mais ou menos? Vem aqui dá duas e meia Eita É Aí o pessoal aluga com você aqui Faz passeio no Rio E vai até onde? Vai até o Country Club É? Duas horas e meia de passeio Aí gente ó Duas horas e meia Duas horas e meia Tá aí você que vem 40 minutos de viagem Uma hora parada Uma praia de água doce Tem as vidalinhas Tem o salário Aí mais 40 minutos pra voltar Beleza Teu nome é? Santo Sandro Aê galera Tá vendo? É um bom passeio viu? Aí Bernardo Dá pra pensar aí Pensar aí Fazer um luau aí Pegar o Sandro aí E fazer umas violas por aí né? Com certeza Agora O Bernardo Inclusive já tô pensando nisso Esse fim de semana viu? É? Deixa eu falar uma coisa pra você Alguma dessas músicas Que você tem aí Belíssima Foram feitas em algum ponto Aqui da cidade Beira Mar? Feita Feita sim Sim não Vamos colocar né? Eu sempre faço em casa né? Hum Mas A inspiração vem Muita coisa veio daqui né? Inclusive antes de eu morar aqui né? Eu lembro que eu Que eu tinha uma rota né? Com a minha esposa Antes de ter filho Antes de sonhar em morar aqui É A gente vinha pra cá É E andando Lá da praia onde eu tava Lá no Savoy E andava aqui A gente andava muito naquela época Todo esse quilômetro que a gente fez de carro A gente vinha a pé E passava aqui Tomava uma raspadinha ali Inclusive a mulher que vende raspadinha tá ali até hoje É Tá ali até hoje É E sentava aqui e falava Nossa meu A gente quer morar aqui um dia E tem uma música que se chama Desenho na Areia Sua É Vai pro segundo álbum Já tá composta Mas vai pro segundo álbum Ela foi baseada aqui em Itanhaém Que é quando eu sentava com a minha esposa A gente ficava imaginando a casa da gente Falava Ah Um dia a gente vai morar aqui Vai ser assim Essa parte aqui vai ser estúdio Essa parte aqui vai ser ateliê Que minha esposa é artesã também né? É E a gente ficava imaginando isso E eu fiz essa música hoje Graças a Deus Conseguindo realizar esse sonho né? Aí ó Por isso que eu Às vezes eu falo assim gente ó Às vezes você fala alguma coisa Mas você não fala com muita convicção E às vezes aquilo que você fala Mas você já planejando na sua cabeça As coisas são plasmadas né irmão? Sim Tem que lutar E arriscar Não arriscar de maneira louca Mas Chega uma hora que você tem que deixar o conforto E atrai seu sonho Porque às vezes o sonho infelizmente Ele não vem planejado bonitinho Raramente vem É Às vezes você tem que dar aquele passo Aquele Pelo menos um passo no escuro Você tem Um passo você tem que dar às vezes Dar uma arriscada Agora É que nem Eu não sei se eu mudei pra você um vídeo Que tá circulando pela rede social Do Steve Jobs né? Sim Que no finalzinho da vida dele Ele ainda tava preso à cama né? Não tinha feita Né? Tava preso à cama E ele falou o seguinte Que eu tenho 7 bilhões de dólares Posso comprar tudo Mas só não posso comprar a vida né? Não Isso é verdade Então é Aquilo que eu gosto muito de cantar Nas minhas músicas São os momentos simples Cotidiano Não vou falar que o dinheiro não é importante Claro que é Você compra comida Você compra as coisas Mas o dinheiro não é a única coisa importante no mundo Você tem a família Você tem o lugar que você mora Você tem às vezes coisas simples Um banco Uma paisagem Você respira um ar puro Isso A pessoa com muito dinheiro Com pouco dinheiro Ou sem nenhum dinheiro Pode fazer É E você tem que aproveitar esses momentos Esses momentos que te dão inspiração Uhum E fazem a vida valer a pena É Né? E o que faz O que você acabou de falar O que vale a pena São esses momentos mesmo né cara? Sim com certeza Esses momentos que te dão um respiro Faz você às vezes relaxado Um dia tenso de trabalho De uma situação ruim Você para Eu gosto muito de fazer isso né? Quando eu estou a cabeça quente Eu vou lá para a praia Sento no banco em frente da praia E Não faço nada Só fico olhando o mar e relaxo É Tem uma história hein Que o pessoal olha o seguinte O cara fala O que você comeu O que você comeu hoje? Ah eu comi ovo Só Ou só E o que você fez com a casca? Bati no liquidificador E fiz um suco Mas você vai tomar suco de casca de ovo? Não Eu coloco nas minhas plantas né? É bem isso Se bem que tem uns suplementos aí Para quem malha aí Que é feito com casca de ovo né? É mesmo né? É Eu estou fora ainda Eu Bernadão Então é o seguinte Como nós estamos começando aqui Esse passeio aqui Vamos conhecer os lugares que você conhece? Bora Vamos lá Porque eu tenho uma história de Itaiaém Da década de 90 ainda Mas Mudou muito hein cara De Itaiaém né? Ah mudou A primeira vez que eu vim aqui foi em 98 Tinha 15 anos Aham E está bem diferente Ainda está muito gostoso Mas cresceu Estradas que eram de terra Hoje já não são mais Aham Mas ainda tem bastante estrada de terra ainda Quem gosta Quando você passou aqui Lembro que você falou que pela primeira vez que você passou aqui Tem alguma canção que vem na sua cabeça? Ou sua? Ou de qualquer outro artista? Se você fosse cantar para esse lugar agora Esse momento agora Que canção? Por incrível que pareça Me vem uma banda americana Que chama Red Hot Chili Peppers É Eles tem um rock muito californiano Praiano Mistura com Com surf music Com funk Funk é original né? Aquele bem gingado E eu acho que é uma música perfeita para a praia assim Se você fosse incorporar o vocalista da banda né? Você cantaria como essa música? Ah eu cantaria eu acho que Vamos chamar Hey Ho Hey Ho Listen to what I say I got to hey É do CD que chama Stadium Arcadian Aê Eu também gosto de muitas coisas Fora a música caipira também né? Garoto Muito bom hein? Então vamos Vamos Queimar um pouquinho mais as canelas? Bora Vamos lá E queimar a cabeça também Que estão soltando caramba Hoje o chapéu Tá valendo a pena Claro Tá bom Bernadão Eu tô feliz demais Porque eu vejo que você Você conhece bem a localidade né? Essa praia por exemplo É a praia dos pescadores Praia dos pescadores Onde foi gravada a novela Mulheres de areia É? A primeira versão É É Se você fosse trabalhar na Globo E fosse fazer um dos personagens Quem que você seria? Acho que eu seria o da lua viu? Porque eu sou muito desligado E a rutinha seria o espanhol Ah Nada contra o espanhol É melhor mudar É que você não viu o pezinho dele Como fica ali ó Mas Aqui é bacana irmão né? É muito bonito E legal Você vê que aqui já é bem mais Cheio né? Uma das praias badaladas Isso aqui no finalzinho da tarde Deve ir cheio de gente né? Ah gente Hoje já tá cheio Por causa da época É Mas quanto mais tarde vai enchendo né? Diminui a praia Mas enche mais as ruas E esse Você falou que aqui tem uns petisco bons Aqui? Tem Esse restaurante que é muito bom É Ali tem Uma feirinha né? Que os pescadores pegam Vende tudo fresquinho ali Você quer um peixe bom Camarão bom Meu É ali na Naquela perícia Aí você viu Depois tem ninguém que fala que a vida de artista é ruim né? Os caras conhecem Tem um lado bom né? Tem um lado bom Esse é o lado bom né? Esse é o lado bom O lado ruim é o mais ou menos né? O lado ruim é o mais ou menos né? Então tá bom Aí você tinha falado pra mim Que tem a estátua da Da Mulheres de Areia É Ali é o hotel Tá vendo aquele amarelinho ali azul? É Aquele é o hotel pousado da Mulheres de Areia Em frente a ele Tem um monumento da Mulheres de Areia Vamos dar um pulinho lá? Vamos lá Vamos lá Espanhol Vamos com nós? Vamos Bom Agora nós estamos aqui na beira da praia Na areia mesmo E estamos aqui na imagem Da Mulher de Areia Na qual você falou né Bernardo? Isso Aquela imagem ali Você vê que tem bastante gente que vai lá Foi a primeira novela aí né? Que gravou aí na Bela Globo né? Inclusive ali fica umas casas que também foi cenário da novela Mas que hoje estão abandonadas né? Infelizmente Mas também serviu de cenário Tá E eu vi esse hotelzão bonito aqui Fez parte também da minissérie? Eu não tenho certeza se ele fez parte Ou se ele foi construído depois Em homenagem à novela né? Sim, sim Mas também é uma parte É um hotel muito procurado E faz parte da história de Itanhaém também Virou parte E um dos cartões postais aí da cidade né? Por isso que tem muita gente que vem aqui Só pra tirar foto Fala ó Tive lá na Mulheres de Areia Enfim né? Então tá bom né? E como você era a rutinha? Você era a rutinha ou era o Tonho? Olha eu acho que eu tô mais pra Tonho Tô meio perdido Então acho que é pra Tonho Então tá aí gente ó Você que é fã do Bernardo Vilares Você que gosta de cultivar as boas coisas Vem pra cá Você que tá no mundo inteiro Você pode vir pra cá Aqui tem de tudo um pouco né meu irmão? E a cidade é grandinha né? Grande praia sempre limpa Você pode ver as bandeiras da CETESB né? Tudo verdinha Então é um bom lugar viu? Não é fazendo propaganda não Mas é um bom lugar Ok Então tá aí gente ó Legal viu? Como assim Já que a gente tá pertinho Seria um crime Se nós não chegássemos pertinho ali da Da imagem Ou pelo menos tocar na imagem Da Mulheres de Areia Vamos lá vamos lá Você já tocou alguma coisa aqui? Uma vez você já pegou violão? Já veio pra cá? Já pensou numa canção por aqui? Ainda não pensei em canção Mas já peguei o violão Fiquei sentadinho aqui É que hoje tá cheio Mas normalmente você vem aqui durante a semana Sem ser época de festa É Parece que a praia é sua viu? Ah legal Então tá aí gente ó Você quer conhecer Itaien Que acompanha o Bernardo Vilares aí Aqui é a imagem da Mulheres de Areia E é muito inspirador Que todo mundo quer tirar uma foto aqui né? Sim sim É É um marco né? Infelizmente teve uns anos aí Um tempo atrás Que infelizmente Vandalizaram a estátua Mas graças a Deus O pessoal foi lá e reconstruiu Esse marco aí histórico né? Do nosso país né? Ah ficou bacana Então Bernardo Hoje Se você fosse dar um recado Para os seus fãs aí Se quiser vir para o litoral paulista Você convidaria para vir para cá? Com certeza Aqui tem Tem mais pontos turísticos Que a gente vai ver mais alguns Mas aqui é um lugar indispensável Faz parte da história do Brasil Não só de Itaien Mas do Brasil né? Aham Que é um ponto indispensável Se você fosse pensar em uma das suas músicas Que você canta e a autoria sua Você pensaria em qual música aqui? Olha eu acho que Desse primeiro álbum que eu fiz Eu colocaria a música Farol Dá uma palestra pra nós Eu vou pela estrada Entre nuvens e terra Longe de tudo Pareço estar só Legal Tá aí gente ó Estamos aqui com o Bernardo Conhecendo um pouquinho mais a cidade E o canto Os cantos que ele frequenta Quando está de bobeira Vamos dizer assim De boa né irmão? Sim com certeza Às vezes para refletir Pegar um violão Ficar sentado aqui na pedra Legal Então por aqui A gente vai finalizando E vamos para O que tem muitos lugares Para te conhecer hoje né? Tem Bora para a Praia do Sonho Vamos para a Praia do Sonho Tem a Praia do Sonho aqui? Tem Está pertinho É só atravessar aqui ó A gente vai dar a volta Porque a maré está um pouquinho alta agora Beleza Então por aqui a gente finaliza Vamos para a Praia do Sonho agora Partiu o Praia do Sonho né? Partiu Bom gente Essa turnizinha que a gente está dando Aqui na cidade de Itanhaém Cidade bonita e turística Com o Bernardo Bernardo Aqui é a famosa Praia do Sonho Praia do Sonho Praia mais badalada aqui de Itanhaém né? Vê que hoje tem bastante turista aí Uma praia boa também Para quem gosta de agir Conhecer gente nova Esse é o ponte Esse é o ponte do lugar Ponte do lugar Você já fez alguma canção aqui? Alguma coisa aqui assim mais ou menos? Olha aqui não Porque eu vou contar um segredo pra vocês viu Eu sou mais cegado Eu vou num lugar mais cegado Aqui eu venho mais com as crianças mesmo Que é pra divertir Aqui normalmente eu não trago violão Ele é de Santo André Mas é meio mineirinho né? Meio mineirinho Meio carpira Mas onde eu costumo tocar É na cama da Anchieta ali Gruta Nossa Senhora de Lourdes Aí sim Aí eu vou levar vocês lá Beleza Bom Mais um lugar turístico aqui de Itaéém Na companhia do Bernardo Vilares Que é assim Quando não tá nas turistas aí Tá aqui descansando com a família E preparando o 2022 Que vem muito sucesso aí né? Se Deus quiser pé na estrada Agora nós vamos pra uma tribo de índio Tribo de índio Ô meu irmão Vamos lá então A gente vai passar na cama de Anchieta E depois da cama de Anchieta A gente vai pra uma tribo indígena Então vamos lá Bom Bernardo Pelo que você falou Eu tô entendendo que a cidade Tem muito lugar pra você frequentar Lugar turístico mesmo Lugar religioso Lugar bacana Aqui nós estamos aonde? Aqui a gente tá na Gruta de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Claro E como disse né? Aqui tem muito cartão postal Tanto ponto turístico Quanto a história religiosa também E aqui no caso Que é os dois né? É um ponto turístico Com uma história Religiosa da Nossa Senhora de Lourdes Que há muita gente Vem aqui Vem rezar Vem agradecer né? Vem pedir também né? Pela vida Enfim É um ponto Muito frequentado aí Pra pessoas devotas Tá E eu entendi também Que você falou Que além dessa Da Gruta de Lourdes Aqui Tem a Cama do Anchieta Isso É um lugar onde o Padre Anchieta Dizem né? Além dele Costumava vir E descansar E a gente vai dar uma olhadinha agora Que tá aqui pertinho Vamos lá então? É a Cama do Anchieta Cama do Anchieta Cama do Anchieta Bom Como vocês estão vendo Eu ajudei o Bernardo A subir numa pedra aqui E Não é fácil né? Mas a gente A gente faz a coisa acontecer Bernardo Esse é um ponto aqui Dessa praia Essa praia É É É É É É É É É Ela virou um mirante né? Gosto de As vezes eu venho aqui Com meu violão também Fico olhando aqui Que tem uma visão muito boa Daqui de cima Não E aqui pelo que eu vejo A gente vai mostrar já já Que a Cama do Anchieta Que tá ali Que aqui é um lugar bom Pra você fazer uma reflexão Tocar um violão Esse negócio todo né? Com certeza Com certeza Só pelo barulho do mar aqui né? Olha Já é uma maravilha isso E outra Você costuma fazer isso? Sim Principalmente quando as vezes Estou sozinho Não tem ninguém em casa A esposa vai resolver alguns problemas As vezes eu pego Fico cansado de estar em casa No estúdio E falo lá Vou pegar meu violão e vou embora Aí eu venho pra cá E fico aqui Que hoje tem bastante turista Mas durante a semana Meu é sério Não tem ninguém aqui Bom Tá aí gente Nós estamos É Pontuando os lugares turísticos Aqui da cidade de Itaien Que é a cidade Onde o Bernardo Vilares Mora no momento Tem o estúdio Adagio 55 E faz os seus trabalhos Realizar E se preparando Pra 2022 Pra uma caminhada Uma turnê legal Que tá vindo aí né irmão? Se Deus quiser Deus quiser 2022 Vai ser um ano de muita estrada E estamos otimistas pra isso Sim E vai dar certo Porque É umas canções boas Eu já virei Além de amigo Já virei admirador Já virei fã E já fechamos a equipe E vamos caminhar né? Vambora Vamos junto e misturado E agora Nós vamos até agora Ali a Cama de Anchieta A cama de Anchieta Que é onde foi O padre José de Anchieta Ficou Isso Ele diz em a lenda né Que ele costumava Às vezes Na época das navegações Vim ficar Tirando o cochilo Descansando Nessa pedra Vocês vão ver lá É uma pedra Parece uma cama mesmo né Um lugar de repouso E é legal Porque aqui nós estamos Em um lugar bacana A dificuldade vai ser Pra eu descer o Bernardo Agora lá pra baixo né Ou o Bernardo me descer né Mas o espanhol Já tá ali Preocupado viu A gente chama helicóptero Pegar a gente Tá aí gente Vamos visitar agora A suíte Ou seja A cama Em que José de Anchieta Repousou Ou seja Descansou um dia Ou seja Até namorou né Ah Acho que não hein Ah será Vamos falar que não Eu já não me medo Tá bom então Vamos pra lá então Vamos lá Segura aí De boa De boa De boa De boa De boa Opa Bom gente Agora nós chegamos Finalmente A cama O repouso Onde Anchieta Repousava Que está aqui Esse é o repouso Não é Bernardo Exatamente Nesse exato Local Que é onde dizem Que o Anchieta Tirava umas tardes De cochilo Ou seja Ele comia aqueles Aqueles bacalhau né Marisco Marisco E vinha Sabia Sumia pro lado Dos mar das pedras E vinha parar aqui né Exato Ele tinha bom gosto Porque aqui Muito gostoso Viu gente Aqui ó Imagina isso A 500 anos ou mais né Rapaz que era Então imagina assim ó Vocês que vêm pra Pra Itaien Perceba-se uma coisa Aqui além dos pontos Turísticos Que tem Maravilhosa natureza E tem E tem os espaços ainda Os espaços da natureza Os espaços bacanas E aqui Pra entender Esse lugar Eu até estava ali Vendo você refletir aqui Bernardo A energia que tem Nesse lugar É só quem vem aqui né Sim com certeza né Você vê que mesmo hoje Que tem até bastante turista É um lugar assim Que ele tem uma paz Assim Talvez inexplicável Eu não sei Tem que estar aqui Pra sentir mesmo Então eu digo pra você ó Você que já está aí Já chegando O novo ano Você que precisa Conversar com Deus E às vezes Se tem uma séria dificuldade Vem pra cá Se isola Senta aqui ó Medita Eu acho que se uma pessoa Fazer uma meditação Semanal aqui Vai dar uma boa mudada Na mente né Com certeza viu Dá uma espalhada Faz uma oração Pede a Deus a Que a gente sempre tem Algo a pedir E também tem muito a agradecer né Também não pode esquecer De agradecer Tenho certeza que todo mundo Tem uma Uma história Duas, três mil Pra agradecer também Com certeza Bom gente Daqui nós vamos voltar Lá na Na imagem Nossa Senhora de Lourdes E lá nós vamos Ouvir um pouquinho Uma música Que o Bernardo Feio E Mais ou menos Pensando nessas possibilidades Exato E eu tenho certeza Que vai ser um clipe bacana Uma música legal Que você vai fazer lá Vamos ouvir lá com você Bora lá Bora lá Partiu imagem Ouvir um pouquinho Que vai ser um clipe bacana Que vai ser um clipe bacana Ouviroso temporal Em tempos de promessas tão paz Tua honra se fez sem igual O teu crer foi exemplo fiel Alcançou o divino céu E sempre que eu me lembro de ti Sei que tua voz rediz em mim Homem de amor, dedicação Segurando a mão de quem presou Fez cumprir com exata retidão Compromisso que de alma jurou Teu viver deixou saudade Raro ensino da verdade Sempre que eu me lembro de ti Sei que tua voz rediz em mim E daqui meus dias me enredem Teus preceitos nunca se esquecem Homem de fé com os pés no chão Canto a ti toda minha gratidão Meu adeus, adeus, deixo ecoar Melodias que sempre te ouvi tocar Música Bem gente, ainda estamos aqui na cidade de Itaiaém Que nós viemos de manhãzinha Para fazer uma matéria com o nosso querido amigo e cantor O Bernardo Vilares E percorremos bem a cidade Os pontos turísticos da cidade E agora nós estamos aqui numa tribo de índio É isso né Bernardo? Exatamente, uma parte muito importante da cidade de Itaiaém E também do nosso Brasil Estamos aqui na aldeinha Conhecida como aldeinha da tribo Tupi-Guarani Eu estou vendo aqui que você já está até com o colar que você ganhou né? É Muito bom E aqui a cacique da tribo A senhora é? Alicia Dona Alicia Há quantos anos tem essa aldeinha aqui? Boa tarde a todas Então aqui nós moramos há 40 anos Poxa Aqui Eu criei todos os meus filhos aqui Quando eu entrei aqui Só eu e Deus Com todos os meus filhos Até agora Nunca troquei minha aldeia com outras aldeias E nunca saí para fora também E isso é muito importante né? Manter a família também né? Uma coisa que eu canto bastante sobre a família né? E para quem não sabe Eu até estava comentando ontem Eu vim visitar a cacique Alicia E eu comentei até Mostrei até uma foto da minha tia né? Minha segunda mãe Eu sou descendente também de índio né? Eu não pareço Mas eu mostrei a foto da minha tia Ela é muito parecida né? Minha tia ela pegou o DNA direto né? E eu tenho muito orgulho Desse meu passado também Indígena Muito bom Até porque nós também todos temos essa mistura né? Isso é muito bacana Essa aqui é filha? Minha neta Neta? Minha neta Ah Qual o seu nome? É Silvana Silvana Então você é a neta dela E ela já tem bisnetos? Já tem bisnetos? Já muitos Muitos Nossa Eu tenho bisnetos por aí que nem conheço Nossa Ela já deu quantos netos para a senhora? Três Deus dava coragem para mim Para criar meus filhos Eu cortava material no mato Pegava facão E colocava bota no pé Eu entrava no mato Cortava cipote Cortava tacuara Era madeira para fazer tudo que eu podia fazer Eu fazia Fazia cestinha Fazia artesanato de sacola Fruta Eu fazia arco e frecha pequenininho E chocalho que eu fazia muito Machadinho Essas coisas Tudo era minha profissão E o colar também que eu fazia Eu tenho em casa muito assim Cortado a semente Só para fazer Nada na vida Infelizmente Vem de mão beijada Ou pelo menos é assim para a maioria da gente Tudo é conquistado com muita luta Com muita batalha E com muita força de vontade E muitas vezes a gente Para fazer merecer A gente tem que correr atrás mesmo Tem que lutar E a cacique Alice É um exemplo disso Então para você aí que está assistindo A gente tem Para mim também Para todos nós A gente sempre tem que olhar Os bons exemplos da vida Seguir em frente E aprender com eles Qual é a mensagem que você Que você dá para os povos Aí da indígena Os descendentes Os irmãos E para todos os brasileiros Que o próximo ano tem que ser Para todos né E que essa pandemia Tudo se acabe né Venha mais É amenizar E que Essa gripe também vai embora E que o próximo ano Seja bem melhor Seja um ano Bem melhor Do que esse que passou Algumas considerações Final Bernardo É nos agradecer aí Obviamente né Quem está vendo E quem me recebeu aqui né Na aldeinha aqui Estou muito feliz né Desde ontem Quando a cacique Alice Já me recebeu Fiquei muito feliz Uma pessoa com um coração Enorme Lutadora né Então estou muito feliz Para essa oportunidade Muito feliz mesmo assim Foi uma É um momento simples Mas um momento único Para mim Tá Bom agora Cacique Alice A senhora tem direito A pedir Uma coisa do rapaz Que ele é cantor né Que tal se ele cantasse Uma música Para a senhora né Eu gostaria De ouvir mesmo Ah Aí não vai poder Passar despercebido né É Nasce a planta flor Do campo verde E verás Lavrando a terra Pede o face E fatás Logo Seca o chão Da sua areia Vem privação Sem reforço Vem ao nó Leve embora Com o amor O ar As águas Caem do céu Aparta As nuvens Ao léu O valhão Pari Eis que era E devolve Em dúvida A terra Eis o milagre Em dúvida A terra Eis o milagre Da terra Eis que era E devolve Em dúvida A terra Eis o milagre Eis o milagre Da terra Eis o milagre Gente, como vocês estão vendo Aqui em Itaien tem muita coisa importante Muita coisa legal Bernardo, nós estamos numa praça Na praça matriz aqui do centro de Itanhaém Onde tem a igreja matriz de Santa Ana Que é histórica Tem muitos, muitos anos Até séculos de existência Que enfrente a estátua Monumento do Padre Enxieta E por sinal Muito bonita, viu? Muito obrigado Pela cidade Que eu moro aí, né? Legal Cidade bonita Ali é a casa do que? Ali do outro lado, né? Hoje é um museu Mas antigamente Era uma cadeia Cadeia? É, era uma cadeia Hoje virou um museu, né? E infelizmente, né? Porque não tem criminalidade no mundo Mas porque cresceu muito Então a gente precisa de um lugar maior Então tá bom, gente Já visitamos vários lugares aqui da cidade de Itaíém Por sinal, uma cidade muito bonita Parabéns aos governantes da cidade A todos os políticos da cidade Pra deixar a cidade bacana, né irmão? Com certeza Uma cidade muito bonita Hoje, né? A noite aí vai ter Comemoração de Natal Ainda, né? Tá comemoração de Natal Muitas luzinhas acesas Cidade vai ficar mais bonita ainda do que já está Então tá bom Ninguém é de ferro Nós vamos tomar um café com queijinho mineiro, né? Com certeza, ó Uma beleza Vamos lá? Bora Vambora Um abraço Lá no meio do mato Estrada fora Num cantinho a tua menina mora Toda simplesinha com de costume Que sai a flor e dá cheio de perfume Dele eu não sei falar direito Fico todo encabulado Quando ela vejo Dessa minha vergonha razão não tenho Ela é bicho do mato E de lá eu venho Deus quiser se eu tivesse mais coragem Pra brusear com ela sem dizer bobagem Nene eu não sei falar direito Fico só desconcertado Quando ela vejo Ela é minha inspiração Meu sonho mais bonito Meu amor secreto Meu olhar perdido Quando penso nela Viro um poeta Mas esqueço os versos Se tão perto dela Uma princesa linda Em seu belo castelo Todo de saber Mas feito com esmero Lá mora a paixão Do meu coração A menina dos meus olhos Lá mora a paixão Nem sequer o seu nome eu não sei Nem sequer o seu nome eu não sei O mais que eu fiz pra ela Eu acelerei Ela me sorriu e seguiu adiante E eu guardei pra sempre aquele instante Nene eu não sei falar direito Fico ainda mais apaixonado Quando ela vejo Ela é minha inspiração Meu sonho mais bonito Meu amor secreto Meu olhar perdido Quando penso nela Viro um poeta Mas esqueço os versos Se tão perto dela Uma princesa linda Em seu belo castelo Todo de saber Mas feito com esmero Lá mora a paixão Do meu coração A menina dos meus olhos Tá aí Vocês acompanharam conosco Essa matéria belíssima E dessa cidade Tá aí Em litoral paulista Que belo lugar Nossa Que bacana Bernardo Muito obrigado Pelo convite Pelo trabalho Que fez conosco Eu quero Dele já agradecer Todas as pessoas Que estavam lá Acompanhando a gente Aonde tinha O pessoal ia com a gente Ó Tô acompanhando o programa De vocês Lá pela Metropolitana Também Legal Muito obrigado Viu E mais ainda Agradeço aí A prefeitura local Que deu uma assistência Aí pra gente Liberdade pra nós trabalharmos Muito bom E mais ainda Quero aproveitar Mandar um alô especial Pro meu amigo Marcos Lucena Lá da Rádio Metropolitana Nós somos a TV Metropolitana Rio de Janeiro E o Marcos É a maior audiência De rádio Lá da cidade Do Rio de Janeiro É a rádio Metropolitana Com o amigo Marcos Lucena E aí é o seguinte Gente Olha Quando você bate Aquela fominha assim A gente quer pensar O que? A gente quer pensar Numa coisa que cresceu Muito depois da pandemia É os disques Alimento Comida Tudo E iFood é bom Aí você pega O seu celular E liga iFood Rapidinho Vem uma comida pra você Internet Enfim iFood tem tudo quanto é lugar E agora também Tá chegando conosco Aí no Alceu de Mato Show No nosso programa E nós somos grato Aí Aquele lanchinho Que eu gosto muito Que você também Quem não conhece Vai conhecer A torcida Esse aqui é pastel de queijo Ai que bom Pastel de queijo Esse aqui É sabor churrasco Olha que bom Mas tem de todo tipo Tem calabresa Tem Tem o O que eu gosto muito É o mexicano Como chama lá O espanhol Pimenta mexicana Esse é gostoso Viu Ontem eu comi dois Na noite Muito legal Então eu quero agradecer A PepsiCo Aí da cidade de Itu Que é onde fabricam É fabricada a torcida Aqui na cidade de Itu Interior Paulista Então tá aí gente E a Água Fontana de Treve Que é companheira nossa aí Do Alceu de Mato Há um bom tempo E o nosso A nossa bíblia Do varejo Que é o Iguanas do varejo Do empresário Escritor Teve conosco aqui Fazendo um programa Maravilhoso E quer voltar novamente Que é o Francisco de Assis Marques Quer aprender a vender no mercado? Ó Esse aqui É a solução E Nós estamos chegando No final do programa Jeca Tatu Meu amigo Meu abraço Meu ídolo Olha aí ó Vai vir aqui Fazer um esquema Conosco aí também Uma gravação Que é gravar um filme Aqui no Nosso estúdio Nosso estúdio É um rancho É uma chácara Legal Muito obrigado Jeca Um abraço aí meu irmão Bom ano pra vocês E pra cada um Que tiveram conosco aí Um início de 2022 Muito bom Muito próspero Agora Vamos correr atrás Se não correr atrás O ano passa E você não vê Viu Tá Então vamos à luta Gente Finalzinho do programa Passa muito rápido Agradeço a todos Que estiveram aqui Conosco E um abraço Muito legal Quero mandar lá pra amiga Lu Joias Do Mato Grosso Ô Lu Adorei as suas joias Viu Aqui é o lugar Viu Beijo pra você Pra todos aí Do Mato Grosso Gente Abraço pra todo mundo Estamos chegando Finalzinho Abraço Até mais Lembre-se Você é tudo Que você tem Torne-se a pessoa Mais feliz do mundo Tchau Tchau É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso ver É preciso ver